O Conector foi desenvolvido para remediar os déficits centrais em crianças que apresentam dificuldades de aprendizado social. Isso quer dizer crianças com dificuldade de usar o contato visual de forma reflexa, o toque e o compartilhamento de emoções para reforçar, coordenar e focalizar a atenção aos padrões sociais em seu dia a dia. A maioria dos pais coloca a criança em seu colo, permitindo assim que a criança tenha seu rosto como referência. Porém, com crianças maiores, nós tentamos remediar esses déficits, como o olhar, focalizar a atenção e coordenar o movimento fisicamente, conectando-as ao nosso quadril, que é o local de segurança emocional, uma vez que elas são grandes demais para levarmos ao colo. As crianças têm um grande desejo de agradar aos outros. É natural, o cérebro usa essa tendência como reforço para impactar emocionalmente as outras pessoas de uma forma positiva. Nós fazemos com os outros o que foi feito conosco para gerar reações. Não somente reações comportamentais, mas emocionais, emoções positivas que amplificam a nossa alegria. O que ele está, de fato, compartilhando sua experiência? Compartilhar essa experiência amplifica a felicidade através de outra pessoa. Reforça a sensação, isso é bom, quero mais, no cérebro. E é a base para interações sociais mais sofisticadas no futuro. Aos 18 meses, as crianças começam a se interessar pelo mundo e são capazes de acompanhar o movimento do outro visualmente, assim como são capazes de controlar seu próprio corpo. Em tais circunstâncias, nós tendemos a interagir mais intensamente através da linguagem e do movimento, para compartilhar nossos interesses com elas, incentivando-as para que nos mostrem seus próprios interesses. Quanto conectados, é fácil para o adulto perceber as dicas comportamentais das crianças, o que não seria fácil para os pais sem esse recurso. Não existe um substituto para esse reflexo natural de coordenar o movimento do nosso corpo com o do outro. É possível explicar, mas tanto as crianças típicas, quanto as crianças com dificuldades de aprendizado social, entendem melhor quando o ensinamento é passado como um reflexo, quando as pessoas fazem, simplesmente. A única maneira de perceber isso é através do corpo de outra pessoa. Coordenação do movimento da menina com sua mãe, até mesmo no gesto, acontece sem um olhar direto. Nos seus 18 meses de vida, a criança mapeou os sistemas sociais, o que é apropriado a cada contexto, e agora aplica de forma reflexa, fluente, com o mínimo de apoio da mãe. Isso faz com que a mãe sinta-se mais à vontade, relaxada, não sinta necessidade de segurar a mão da criança, sem receio de que ela corra ou fique muito perto, ou mesmo que fuja ao objeto de interesse. A criança aos 18 meses é capaz de se coordenar, tanto física, quanto emocional e intelectualmente, com sua mãe. Quando conectados, é possível perceber o nível de interesse dele. E essa é uma informação que a maioria das pessoas não consegue perceber em uma criança com autismo. Quando não conseguimos perceber as informações que a criança autista envia, começamos a tentar fazer com que ela veja algo, faça algo e participe de algo. Quando estamos conectados, a criança vê o que estamos vendo. Fica mais fácil direcionar sua atenção e perceber quando ela perdeu o interesse. Se você não está conectado e só deseja que a criança veja algo, não é possível nem saber se ela já viu o que queríamos, e isso torna a interação muito confusa. Nektor nos une nessa informação, e o mais interessante é que vai diretamente ao subconsciente do adulto. Não há necessidade de ficar em dúvida sobre qual atitude tomar. Você pode perceber que quando a criança está indecisa, a mãe toma a dianteira e a criança tende a se mover depois dela. E isso é muito importante de se ter em mente. As crianças seguem a segurança. Os pais, de forma reflexa, tomam a liderança. A maioria desses processos são ensinados e aprendidos tanto pelos adultos quanto pelas crianças, como interações subconscientes. Ele tenta se colocar à frente pensando que estaria mais seguro na liderança. Mas, na realidade, ele fica mais ansioso quando está na dianteira, absorvendo todos os estímulos sensoriais sem ter alguém para atenuá-los. O corpo do rapaz estava bem mais relaxado quando andava atrás do adulto. Se uma pessoa não consegue coordenar o ritmo de seu corpo com o de outra pessoa, mesmo estando próximos, o seu corpo toma isso como um perigo, por causa da falta de coordenação, e prefere se separar, se afastando da relação, o que o deixa mais ansioso, menos capaz e mais inflexível, recusando novas situações. Então a vela inflou E o barco deu partida Logo se afastou E eu na ilha Pensei, tô sozinho nessa vida Tranquei meu amor entre as virilhas O lado direito do cérebro ocorre um fluxo contínuo de conexões sutis não verbais E são usadas para comunicação quando não há fala compartilhada Claramente, ambos sabem falar nesse caso Conector foi desenvolvido para permitir a separação Ele não tem o propósito de contenção Desse modo, a criança pode tomar a iniciativa de voltar e reconectar-se Voltando ao relacionamento Esse é um passo importante do desenvolvimento Refazer uma interação quando ela falha Conector impede que se estabeleça uma separação muito grande na relação Há uma separação natural E esse afastamento é que determina uma reaproximação Pessoas com autismo Quando ocorre essa ruptura na conexão Terminam por se afastar mais e mais Pois tem grande dificuldade em refazer a interação O conector determina um limite Um limite relacional natural Com o estímulo sinestésico A criança sente a conexão com a mãe Através dos movimentos e dos gestos Esse estímulo o traz de volta E assim, outro momento pode ser compartilhado O conector não se destina a manter a criança continuamente em um relacionamento Isso não seria natural O conector permite que ocorra uma dança do estar e não estar conectado Sem grandes movimentos Que acabaria colocando o adulto em uma posição de sempre trazer a criança de volta à relação Isso seria uma relação de mão única E o ideal é que os dois explorem o mundo juntos Pais usam seu tempo balançando a criança para brincar Esse movimento invoca claramente a intenção de querer brincar Em crianças pequenas ou imaturas Essa é a maneira de comunicação mais clara Mais ainda do que a faca Segurando a criança face a face É muito fácil amplificar a alegria Aí incluindo o toque A criança entende muito claramente a intenção da mãe Viemos ao mundo dependentes de relacionamentos E nossa qualidade de vida está ligada à profundidade das nossas mais valiosas relações Somos com dificuldade de aprendizado social Tem dificuldade de perceber as habilidades sociais não verbais necessárias para potencializar suas habilidades verbais Crianças neurotípicas Crianças neurotípicas Retomar uma interação é uma forma de organizar os seus sentimentos Para as crianças com dificuldades sociais Organizar seus sentimentos é muito mais difícil Conector é uma ferramenta que conecta os pais aos filhos E quando alguma pressão é exercida Essa conexão se quebra Gerando a oportunidade da criança retomar a ligação de forma mecânica Estou feliz? Eu posso fazê-lo feliz E nós poderemos fazer um ao outro mais felizes Isso acontece através da minha atitude Do olhar, do toque e tom de voz em que conversamos E pela experiência que compartilhamos De uma experiência que compartilhamos E o de um场 que compartilhamos Veio pra minha vida ensolará e inesquentar Os ventos não me cortam Não mais, pois agora eu tô na encosta Protegido o mundo você Amém